Música Meu nome é Transimar, Transimar Pernandos Eu sou de uma instituição chamada CARE, que é uma associação de apoio a comunidades quilombolas aqui da Paraíba Eu sou negra, mas não sou quilombola Fazendo uma correção um pouco do que foi anunciado, eu faço parte de uma entidade que não é a coordenação estadual quilombola Existe aqui na Paraíba uma coordenação que é formada por representantes somente quilombolas Eu sou formada desde 2008, eu acompanho, eu colaboro com a coordenação aqui no Estado Eu trabalho desde 2007, desde 2004 na realidade A gente vem acompanhando as comunidades quilombolas aqui da Paraíba Então eu vi a atuação na entidade desde 1998 Que eu acompanho a questão quilombola aqui do Estado A gente teve sua atuação mais forte a partir de 2004 A comunidade quilombola, hoje já são 38 Não tem algum material para mostrar aqui, mas quando não aparece eu vou falando Hoje são 38 comunidades na Paraíba, algo que é conhecida Que é um processo relativamente recente na Paraíba Da organização quilombola, o quilombola sempre existiu, as comunidades negras sempre existiram Mas esse processo de visibilidade, ele só aparece, ele só se torna possível a partir de 2004 O movimento negro tem uma história muito mais antiga, vamos dizer assim É uma história, tem uma história na Paraíba Mas ele não tinha essa vertente ou esse olhar para as comunidades quilombolas Pouquíssimas ações do movimento dele relacionaram as comunidades quilombolas da zona rural Embora tenha pessoas que, militantes, que tinham atuação ou que tinham relação com as comunidades rurais Então aqui na Paraíba, diferente de outros estados, o movimento negro, ele teve muito mais junto, vamos dizer assim Foi uma formação junto, posso ser que alguém discorde, mas aqui na Paraíba, pelo meu entendimento E pela minha história desse trabalho, ele não teve tão presente, vamos dizer assim Nessa construção e visibilidade das comunidades quilombolas na Paraíba Com algum ressalvo, com algumas exceções de alguns militantes do movimento dele Que tinham ação nas comunidades quilombolas aqui na Paraíba Bom, vou mostrar aqui, mas eu não sei se a imagem não aparece, mas você foi ouviu Se alguém sabe, deixe esse instrumento, por favor, se lida, porque eu acho que tem dados interessantes Com relação à questão quilombola aqui na Paraíba E a atuação O que é um auxílio? O que é um auxílio e o aluno como o aluno mais consegue? O que é um auxílio? O que é um pedaço? Obrigada. Resumir um pouco da apresentação, mas é um material bastante interessante para quem não conhece um pouco as comunidades quilombolas aqui na Paraíba. Tem uma história, como eu disse, não das comunidades, mas uma história de visibilidade bastante recente. Não sei se vocês sabem que hoje existe 38 comunidades já reconhecidas, 36 auto-reconhecidas pelo governo federal através da Organização Tomares, duas em processo de auto-reconhecimento. Então, a gente tem comunidades que vai desde aqui, vai desde o litoral, que eu moro em João Pessoa, vai desde João Pessoa, Conde, até Católico Rocha, Coremas, Picuí e aqui Curimacaú. Então, tem todo esse contexto de comunidade aqui na Paraíba. Quando eu estava ouvindo um pouco as falas, colocando a questão da resistência, da luta, da justiça, isso cabe muito bem nessa discussão aqui com relação às comunidades quilombolas. E como tema central, como tema é a questão dos territórios, eu gostaria de dizer para vocês que hoje a questão do território aqui na Paraíba, das comunidades negras, é uma questão fundamental para a permanência dessas pessoas nas comunidades, nos quilombolas. Então, é uma ameaça muito grande, a questão da falta desse território, a falta de uma política mais efetiva com relação à questão territorial aqui na Paraíba. Então, tem comunidades que apenas 30%... Chegou. Bom, então, a gente tem um quadro... Que vai ser mais escuro, mas... Bom, aqui são... Não dá para... Não lembro, mas aqui é a distribuição das comunidades aqui no Estado, né? A gente, depois desse trabalho, depois de 2004 para cá, o mapa geográfico da Paraíba é outro. Antes você não encontrava pontuado essas comunidades, os povos quilombolas aqui na Paraíba. Você tinha pouquíssimas comunidades que estavam... Que eram identificadas. Se conhece bastante em Santa Luzia, o talhado de Santa Luzia, em função daquele... Do filme, né? Aruanda, né? Se a gente for ver da década de 60 para cá, o que mudou do talhado, nos anos 60 para cá, depois daquele filme, a gente vai ver que foi pouco a pouco. Pelo contrário, né? Vivia lá em cima mais de 300 famílias. Hoje tem apenas 40 famílias na serra. Se formou o quilombo urbano, que é o quilombo urbano do talhado que fica em Santa Luzia. Então, a gente tinha essa comunidade bem conhecida aqui na Paraíba e a outra caindo dos crioulos por conta também de toda a questão da ciranda, a preservação ainda da ciranda. Então, os pesquisadores, a universidade, um pouco interessada, vamos dizer assim, não nas questões essenciais da comunidade, com alguns ressalvos, mas de resgatar, quase que conclarizando, a questão quilombola e a questão da comunidade remanescente e caindo dos crioulos. Mas é conhecida por esse aspecto. E de 2004 para cá, com o trabalho da coordenação estadual e também da casa, dessa equidade que a gente se empenhou, direcionou nosso trabalho em busca do mapeamento e a identificação dessas comunidades no estado da Paraíba. Então, já chegamos a 38, chegou-se a 38 comunidades, muito mais comunidades estão para ser visitadas ou para ser identificadas, mas esse é um trabalho que não é feito pelo governo, talvez, felizmente. e são feito por pessoas da quilombolas, pessoas que têm compromisso com essas comunidades. Porque nós não vamos lá na comunidade apenas para dizer, olha, aquela comunidade é uma comunidade de negros, são negros fugidos ou foram negros libertos. Não é esse o interesse, não é esse o nosso foco de trabalho, é de dar visibilidade, de mostrar que essas pessoas, essas famílias, essa comunidade sofreu e ainda vive sofrendo um processo de discriminação bastante grande, de exclusão social. Vocês não imaginam, em algumas comunidades, qual é a situação. Então, para nós não interessa mostrar apenas a ciranda ou o filme dos anos 60. É discutir qual é a política pública para essas comunidades que, de fato, existem. Está lá, as pessoas podem verificar que são dificuldades de água, de estrada, de alimentação, o índice de insegurança alimentar é bastante grande nessas comunidades. e várias delas, com algumas exceções, tem uma situação diferenciada, mas isso é, de fato, isso é aqui na Paraíba. É aqui na Paraíba. São mais de duas mil famílias que moram nessas comunidades. Elas estão lá, são pessoas como nós, está certo? E que vivem, quando se falou, já que eu não vou repetir, foi o professor que falou aqui, as meninas que deram o depoimento. Se a gente tivesse trazido aqui, e por algumas dificuldades, não estão hoje aqui as representações quilombolas, gostaria de vir. Estava previsto para a Bibianca, de Dona Inês, que é do quilombo Cruz da Menina. Mas não tem possibilidade, porque se ela chega aqui, não pode passar dois dias aqui. Se vem hoje, não tem como voltar até a comunidade. Pedra d'água também, se não chegar no ônibus até quatro horas da tarde, não tem como descer. E as condições para essas pessoas chegarem aqui? Elas não vêm porque não querem. Elas não vêm porque não têm condições. Eu estou aqui não no papel de representar os quilombos ou representar as comunidades. Estou no papel de parceira das comunidades. Como uma entidade que estou construindo, junto com essas comunidades, esse processo de visibilidade aqui na Paraíba. Trabalho esse que não é feito com o governo nenhum. Pelo contrário, a gente tem enfrentado dificuldades. Principalmente quando o professor falou a questão dos municípios, essa é uma dificuldade tremenda. Eles estão totalmente deixados à parte, ignorados pelo poder público em todas as esferas. Só para dar um exemplo a vocês, o programa Brasil Quilombola, que foi de 2004, se eu não estou enganada. O decreto foi de 2003, depois foi criado o programa Brasil Quilombola. Sequer ele foi discutido na Paraíba, em 2004. Tem uma perspectiva de ser discutido pela CEPI, o Brasil Quilombola. O Brasil Quilombola é um programa de todos os ministérios que dizem que tem dinheiro, muito dinheiro. Onde chega, a gente não sabe. Aqui na Paraíba não chegou ainda. Tem uma série de questões de discriminação, de exclusão que essas comunidades vivem. Se falar na educação, nem se fala. Na saúde, se a gente... Eu vou passar aqui... Vou passar aqui... Bom, aqui são... não dá para ver direito, mas são todas as comunidades. Essas pessoas aqui são focos reais. São focos tirados a partir do nosso trabalho lá. Tem Alberto aqui, que é da nossa entidade, que faz todo esse trabalho de visibilidade das comunidades. Colocou esse trabalho todo no mapa, dentro do mapa da Paraíba. Está aí para ser utilizado, para ser discutido pelas universidades, pelas escolas. Bom, o Quilombo do Bonfim é aqui perto de nós, no município de Areia, que foi a única comunidade na Paraíba que chegou ao processo, não no processo final de conquista do seu território. Porque é um longo processo que essas comunidades passam para poder reconquistar o seu território. Já que vai do auto-reconhecimento até a titulação. E já faz quase dois anos que o Quilombo do Bonfim, ele foi decretado, desapropriado. O proprietário recebeu o recurso da terra, que ele foi indenizado, porque não é... O governo não confisca a terra dos proprietários, dos vivos proprietários atuais. O governo paga e paga em dinheiro. E até hoje, quase dois anos, não sai o título da comunidade do Bonfim. Então, eles chegaram no processo, chegou na titulação, esse também é um problema no Brasil todo. Quantas comunidades foram tituladas hoje no Brasil? Então, é um processo que não é fácil. Tem comunidades aqui na Paraíba que só estão agora com 30% de sua população, porque não tem condições de permanecer na terra. Não tem condição porque não tem espaço, não tem território, as comunidades ficam embora para sobreviver. Muitas delas na região do Seneaga. Bom, aqui é exemplo de todas as comunidades. Está tudo aí localizado. Então, esse é o trabalho que Alberto fez. Isso vai estar numa exposição que vai acontecer de 3 de maio a 5 de junho em João Pessoa. Quem tiver a oportunidade de ir a essa exposição, vocês vão ter uma belíssima aula de história, que não é uma exposição apenas de fotografia, mas conta a história dos quilombos na Paraíba do jeito que eles são. Com suas dificuldades, é na estação Cabo Branco, a 7 de 5, no dia 3 de maio, a abertura com quilombolas. Também tem um trabalho com os fotógrafos, que se chama Fotógrafos de Rua. São quilombolas, jovens quilombolas das comunidades, contando sua própria história a partir das fotografias. É uma coisa nunca vista, vamos dizer assim, e tão bem feita, que retrata não só a beleza do local, mas retrata a própria história. Então, é uma oportunidade de ter uma grande aula. Nós lá vamos passar filmes, vai ter filmes que a gente já conseguiu fazer em comunidades, pequenos vídeos. Os pretos vão contar suas histórias, vai ter um guia também, que as comunidades, pessoas mais velhas das comunidades vão contar suas próprias histórias. Vai ter uma oficina com as louceiras, que é uma coisa que tem bastante, agora bem pouco, mas é uma tradição de comunidades quilombolas também, a comunidade indígena. E vai ter uma programação bastante interessante, que vai ser divulgada e apresentada para todo mundo. É uma aula de história, um resgate justo do que é hoje, qual é a situação hoje das comunidades quilombolas da Paraíba. O MPD é Catoleto Rocha, acho que muita gente conhece aqui em São Pedro, Catoleto Rocha, acho que muita gente conhece, da nossa colega de dia, que é uma pessoa aqui da Paraíba, que tem uma história muito grande, muito antes dessa questão quilombola de dia, junto com o movimento negro, que é uma pessoa que atua bastante, em compromisso bastante naquela região do Catoleto Rocha. São outras comunidades também, de Corima, que são ribeirinhas, são pescadores quilombolas, pescadores, que vivem à margem do açude de Corima. Essas são também comunidades do sertão, fica na região de Parco. Também na região de Parco, são comunidades do sertão, já há uma situação um pouco ali, alguns bebem água, então não são situações, são situações também bastante difíceis. Aqui é no Cariri, essas são comunidades mais recentes, no município de Livramento. Bom, aí tem um resumo novamente, de como está distribuído, são 38 comunidades, 36 reconhecidas, duas em processo de reconhecimento, 2.693 famílias, com aproximadamente 12 mil pessoas. Então, essa é a população, por enquanto, até então, é identificada na população quilombola aqui na Paraíba. Não sei se alguém é de algum município aqui que conhece alguma comunidade quilombola. Alguém conhece alguma comunidade quilombola aqui? Alguém conhece alguma comunidade quilombola? O Caiana dos Trioulos, que é isso que eu falei, é aqui, próximo à Lagoa Grande. Agora tem várias outras Caiana já tem um acesso Que não é tão fácil Mas imagina você ir na Serra Feia Em livramento Lá em São José do Trinzeiro Descer pedra d'água Subir no Grilo E fica uma comunidade em cima da serra Muito bonito, bem pertinho de nós Campina Grande é aqui no Riachão do Bacamar Bom, aqui é um pouco O histórico do processo de auto-reconhecimento Como eu falei A visibilidade das comunidades Quilombolas, ela começa em 2004 Em 2004 A gente tem o primeiro encontro de comunidades Quilombolas, havia ainda Comunidades Certificadas Só conhecidas E aí vem o processo crescente Chegando até 2011 Com 2012 Com 36 comunidades Reconhecidas pela Fundação Palmares E 38 já identificadas Dessas 38, 36 Só para dizer para vocês Esse trabalho foi fruto Não de ação governamental Esse trabalho é fruto Da organização Das comunidades Quilombolas E não querendo dizer Que outras entidades não fazem Mas foi fruto Mas foi fruto do trabalho Da ACAD O empenho É uma entidade Pequena Não temos recursos públicos Nós temos bastante compromisso Conseguindo recursos Para fazer esse trabalho Com outras parcerias Desenvolvimento do Estado Dos municípios E do movimento federal Pouquíssima participação Nesse quadro Que tem hoje aqui E é uma coisa É uma conquista Do movimento Que não bola Daqui da Paraíba Bom, aqui é um pouco Esses dados aqui A gente pode abrir o debate Mas eu estou colocando Esses dados Porque são dados Que eu acho Que para a universidade E para também Se pensar Que é a brinca Quilombola da Paraíba É interessante Eu não vou ler tudo Mas só para colocar A situação Da questão do território Aqui nas comunidades Aqui na Paraíba São processos Abertos no INCRA Doze processos Em laranja Está certo Relatórios antropológicos Para reconhecimento Desse território São dez processos Em elaboração Publicado no diário oficial Apenas dois Com portaria do INCRA Dois E com emissão de posse Apenas um Um só Que teve emissão de posse Aguardando há mais de um ano A titulação Apenas um na Paraíba Conseguiu Recomposto O território O que é que significa 21 famílias Aqui de areia Chamada No quilombo Bomfim Engenho Bomfim 21 famílias Viviam em Quase um regime De escravidão Porque quando eles Contam a história deles Se identifica A crueldade Que eles viviam Que era dentro De uma Onde tinha Uma usina Está certo Então eles viviam dentro As histórias Não dá para contar aqui Mais um dia vocês vão saber Para ter a oportunidade De saber essa história Nessa vida de uma família Que são os gomes de Maria Na sua grande maioria Comunidade Já está sendo esse gomes de Maria Então é bem próximo de nós Aqui a areia Não é tão longe Vivia famílias Viviam apenas Em 40 hectares Não podiam construir suas casas Os filhos que casavam Tinham que ficar dentro da casa Fazendo quartinho de taipa Escondido Mas não era permitido A construção de casa Pouco lugar Pouca área Para trabalhar E trabalhava No regime de condição Isso não é uma coisa Fíria É o regime de condição O que é o regime de condição? É aquele que Ele deixa A família O proprietário Deixava a família Morar lá E na condição De fazer o serviço Que ele quisesse Como quisesse Ele dava Geralmente Trabalhava Três dias E dois dias Para ele Mas esses dois dias Dependia Da necessidade Ou não Que o patrão Tivesse Se ele precisasse Daqueles dois dias Tinha que dar E ainda outras coisas Outros regimes Outras situações Que eles viviam a vida Então Depois de dois anos O INCRA Começou a fazer o trabalho Relativamente Foi rápido Porque a história Da delimitação Do território Isso é muito Complicado No Brasil Eles reconquistaram O INCRA Desapropriou Tirou esses proprietários Eram dois Três proprietários E depois O que aconteceu? Depois disso Eles Conseguiram Recompôr o território E hoje Eles têm 110 equipamentos Então de 45 Eles têm 110 hectares Essa comunidade É a comunidade Que tem Vamos dizer assim Privilegiada Por quê? Porque moram Eles habitam A região É privilegiada Porque aqui no brejo Tem água Está certo? E eles têm uma produção Bastante Têm uma produção boa De hortos, frutos e grangeiros Então eles têm uma situação Diferenciada do estado da Paraíba Pela sua localização geográfica Não pela sua história Porque viveram histórias Semelhantes a todos os anos Tão de outras comunidades Mas pela sua localização geográfica Estão no lugar ainda Um certo, vamos dizer assim Privilegio Então, um pouco Os quilombos da Paraíba Não só são expressão geográfica Como eu disse Graças ao caminho percorrido Dos últimos oito anos Eles se tornaram sujeito político Que luta pelo seu direito Então, um movimento quilombola Os quilombolas aqui na Paraíba Vocês não imaginam É uma luta diária Ontem mesmo Estávamos discutindo com Com a Funasa A implementação de políticas específicas Para as comunidades Hoje a gente pensar Que em uma comunidade inteira Você tem 50, 60 casas Você tem 10 casas Que existem banheiros Na nossa cabeça Ficar pensando assim Não tem um banheiro Adequado As casas estão caindo A gente tem comunidade Grande parte dela Que fica do semiado Para o sertão Comunidades que estiveram Que está em uma área De incidência do barbeiro Muitas famílias quilombolas Principalmente na região De patos Sofrem com mal de chagas Em decorrência Da situação de moradia E esse programa E esse programa Por que não chegava até hoje A questão do programa De eliminação da doença de chagas Através de construção de casa Nessas comunidades negras Por que a gente fez Um levantamento rápido Entre a população rural mais pobre Está justamente A população quilombola Entre os mais pobres A zona rural é pobre Pobrecita Quando a gente vai Fazer um recorte E ver As comunidades negras Na Paraíba Elas estão Entre as mais pobres Das comunidades rurais E por que? Porque elas foram escolhidas Assim Para ser as mais pobres Por que acontece? E como já falou aqui Tem uma Tem uma vertente cruel Do racismo E da exclusão Dessa população negra Na zona rural Mesmo ela sendo empobrecida Alguém pode dizer assim Não, mas a zona rural É pobre É todo mundo Entre os mais pobres Os mais pobres São os negros Entre A população Que tem menor acesso A educação E a saúde Se a gente vai fazer Sem recorte As comunidades quilombolas Ou comunidades negras Elas estão Entre as que estão Mais excluídas E fora do sistema Do sistema De acesso Essas políticas públicas É uma verdade Basta querer Ver Basta querer Ir lá Ninguém Eu não Nunca fiz nenhum Trabalho Acadêmico Estou Estudei Mas não tenho Nenhum trabalho Se desenvolver Um trabalho Não Minha Minha atuação É muito prática Eu estou Cotidianamente Fiz essa opção Fiz uma opção De vida Trabalhar com a população É uma opção minha E quando eu falo aqui É porque eu já fui Nesse local E falo Conhecendo Como é essa situação Aí vem o processo Que é de 2004 Quando a gente Chama O primeiro encontro De comunidades negras Da Paraíba E que desse Primeiro encontro Desse primeiro encontro Sai a comissão estadual Nas comunidades quilombolas Que antes era comissão Depois ela se torna Coordenação Formalmente Porque é um processo De amadurecimento Das lideranças Onde a gente tem liderança De todo o estado E representantes quilombolas De todo o estado Tentando participar Dos conselhos Que não é uma coisa fácil Então eu não vou falar Porque o número De pessoas que tinha De todo o período E aos poucos As instituições Tiveram de ir chegando Mais próximo Como MDA Incra Para fazer a discussão Não só do território Para fazer a discussão Sobre a situação Das comunidades Bom, aí já fomos No segundo encontro A gente já Começa com muito Pouca liderança No segundo encontro A gente já tem 75 representantes 24 comunidades Então é uma É uma crescente De 2004 Para cá As reivindicações É para a identificação Das comunidades O programa do leito Melhoramento Do sanitário Das comunidades Acesso ao crédito Então essas foram As reivindicações Das comunidades Quilombolas Nessa discussão Com os municípios Bom, algumas conquistas Se teve O reconhecimento Naquele período De oito comunidades Que era um processo Que a gente Tinha uma certa dificuldade Para se debater Se discutir Nas comunidades Devido a todo aquele processo Que foi colocado já aqui Não é fácil dizer Que é negro Só quem sabe Quem é negro O que passa Quem é negro Os outros podem ser Solidários É uma coisa Solidariedade Abraçar a causa Mas A cor da pele Ela faz a diferença Nós que somos negros Sabemos Quando a gente diz É uma coisa É muito radical É isso Não é Só quem sabe É quem é Certo? E a gente vive na pele Sofre na pele Toda essa carga Do que é ser Imagina uma comunidade Vizinha uma comunidade Aqui em Curiem Uma pessoa da comunidade Zefinha Quando a gente foi fazer O processo do autoconhecimento Com eles Isso é o que ele dizia Mas se aproximar Como é que vai ser? Se a gente já é discriminado Sem botar no papel Imagina quando a gente colocar Isso no papel Não vai piorar pra gente não? Entendeu? É uma coisa Que você ouvir isso Quer dizer A gente já é tão discriminado Porque a gente já é negro Se esconde Sem isso Está registrado Imagina um registro De autoconhecimento Que é um papel formado Do governo Formal Do governo Federal Imagina pra eles Então Não é fácil Não é fácil ser negro E é um processo doloroso Quando a gente consegue É uma coisa E não é fácil Para as comunidades Fazer esse processo De se auto-reconhecer Com as comunidades Bom Tem 2007 Isso aí já vai aumentando Um pouco mais Essa Né? Essa mobilização Do estado De comunidades Já é o terceiro encontro Aqui é uma imagem bonita De uma comunidade Não é pouco desenho Mas é aqui Pedra d'água Aqui no município De Engalho Aí já são 83 representantes Chega a 28 comunidades E já são 21 comunidades Certificadas No terceiro encontro Então é uma É uma história Que vai ser construída A partir das comunidades E ele vai se estruturando Né? Aí as entidades Já nesse terceiro encontro A gente conseguiu MDA FUNASA Secretaria de Desenvolvimento Social E outras entidades Que participaram O movimento negro Já esteve presente Nesse encontro Conosco 2008 Tem o quarto encontro Aí já são 103 representantes Então você vê Que esse movimento Ele vai crescendo À medida que a gente Consegue fazer Essa mobilização Do estado Aí a fundação Aí já são 25 Já certificadas Em 2010 A gente organiza A Cade Junto com a coordenação Estadual A gente organiza O quinto encontro São 105 representantes Já 36 comunidades 34 já haviam sido Reconhecidas Aí Né? A gente Nesse quinto encontro O governador Já eleito Recebe Do movimento Quilombola As reivindicações De todo o estado Do que As comunidades Ele foi No último dia Do nosso encontro Já eleito Recebeu formalmente A demanda Das comunidades Que assina Esse documento Né? Então foi Uma Uma E nesse documento Estavam colocados Os desafios Enfrentados Pelas comunidades Os problemas Enfrentados Né? O empobrecimento A insegurança alimentar O abandono Do poder público O preconceito Os jovens Indo embora A gente tem poucos Jovens Nessas comunidades Porque E vai pra periferia Justamente sofrer O que a gente Discutiu Né? Vocês apresentaram O objetivo Passamos rápido Porque Desses problemas Que foram apresentados Ao governador A gente tem aí A questão da moradia Né? Isso não é muito longe É bem pertinho daqui As casas construídas Pelo poder público Não terminadas As casas vizinhas A questão do território Da terra Né? Você vê comunidades Que vivem em cima De lajeiros Né? Muito Em situações Muito Pequenas Né? O seu território Muito reduzido Então praticamente Não tem território Pra plantar E ainda tem Né? As estradas Né? Nesse período Você chega na pedra D'água tranquilo Chega na caiana Tranquilo Né? Sobe a serra Do calhar também Mas se a chuva Tivesse Não é bem Bem assim Né? Então Muitas situações Devido a questão Das estradas A gente tem duas situações A gente ia subindo No dia que nós fomos Que essa senhora Ali que vinha descendo Que ia pro metro Uma carroça Uma carrocinha Porque não subia carro Quando a gente Estava subindo Já fazia Conseguia ter um carro Né? De tração Conseguimos subir Mas outro carro Não sobe lá E aqui a ambulância Né? No período Foi bem a ambulância Da pedra d'água Que é aqui em cá É que passou Mais ou menos Quase dois meses Três meses Carregamos doentes Nessa cadeira Porque a estrada Não dá as condições De sair Ninguém Aí a água A questão da seca Estamos no período Bastante E complicado Agora Porque não chove A gente espera ainda Que o inverno Caia esses dias Mas estamos em uma situação Muito precária Do acesso à água Também quando tem Em locais inadequados As pessoas tem que utilizar O que quer Não tem mais de outro jeito Tem uma cena bem interessante Que eu perguntava Por que a menina Está tomando banho E o menino embaixo Não aproveita a água Ela toma banho E aproveita isso Uma prática Onde tem pouca água Você toma banho Duas pessoas E bota a roupa embaixo Para lavar Isso é bem Bem real Ninguém está falando De filme Bom Aí falando de educação O professor falando ali A implementação da lei Tal, tal, tal Esse vai ser um desafio E a educação quilombola E a escola quilombola É um sonho Aqui na Paraíba Já saiu Outros estados Já estão discutindo Aquele projeto Que saiu Sobre a questão Da educação quilombola Na Paraíba Sequer O conselho É puxado Pelo conselho estadual De educação Sequer Colocou na pauta Nós estamos insistindo Para fazer essa discussão A audiência Na Paraíba Sobre a questão Da escola quilombola E o conselho estadual Sequer Então aqui é uma escola Aqui na Pedra d'água Onde essa sala Tem uma sala Aqui onde tem a menina Fazendo a merenda A menina fazendo a tarefa Essa sala serve Para a sala de professores Também serve Como uma sala Também de aula Improvisada também E a merendeira Faz ali Então todo mundo faz Bem participativo Vamos dizer assim Nesse espaço Onde se faz de fora E a situação É porque não dá Para mostrar tudo aqui Mas a situação Escolar Dessas crianças quilombolas Vocês não imaginam O que é São dados Realmente preocupantes São dados Que precisam De intervenção Em alguns lugares Vamos procurar O Ministério Público Porque não há Mais diálogo Com o poder local Não há Esses fatos Que o governo Do estado Está fazendo Dos municípios A gente não sabe Que dá Não sabe Para que vem E aqui São várias demandas Que as comunidades Naquele momento Levantaram São demandas De casa De sistema De água Melhoramento das estradas Estrutura de escola Posto de saúde Pessoas que andam Famílias que andam 3, 4 quilômetros Para o posto De saúde Mais próximas Então é Esse um pouco Esse quadro E a proposta Naquele momento Para o governo Do estado Foi construção Em conjunto Com o segmento Quilombola De um espaço E uma política Governamental Permanente Para implementar Políticas Para as comunidades Quilombolas Com política De habitação Adequada A realidade Quilombola Essa é uma questão Que a gente Vem letando Há muito tempo A única possibilidade De construção Das casas Quilombolas Na Paraíba Não tem política Específica Para a comunidade Quilombola É a política Minha Casa Minha Vida Uma casa Com 40 metros Quadrados Que custa 25 mil reais Quer ou não quer É essa a condição Nós fizemos Uma proposta Com 25 mil Nós construímos Uma casa Com 1.60 Nos dê a possibilidade De construir Uma casa Com 25 mil Com 60 Ou 56 Médios quadrados Que nós mostramos Que construímos A gente Tocou o desafio Vamos construir Em algumas comunidades Que tem estudos Vamos construir Esbarra em quem? Em toda a burocracia Que até hoje Sequer uma casa Foi construída No programa Minha Casa Minha Vida Em dois anos Para cá Sequer foi construída Então não há uma política O que as comunidades Quilombolas O movimento quilombola Quer É uma política Habitacional Adequada São famílias E na média São 5 pessoas Por família A gente tem gente Com 7, com 8, com 9, com 10 Uma casa Chega a 30 e 6 40 metros Se ela for Se ela for Pegar só a casa Dá 36 metros Para cá Então imagina As condições Dessa casa E não falou desse Gente Então essa Porquê Não foi implementada Não tem Perspectiva De se tornar Uma realidade Nem com o governo Federal Nem com o governo Estadual Bom, aí a água É uma coisa Constante A qualidade do ensino A formação De professores Na temática Quilombola Que até hoje O que tem sido feito Que o governo Anunciou O governo Anunciou Esse programa Esse curso Para professores À distância É uma coisa Muito discipiente E a gente Nem Acho que é adequado Então tem Programa De ver Como é que a gente Consegue O programa De geração De renda Nessa comunidade Então é tudo Ainda muito São propostas Não viabilizadas Pelo governo Estadual Nem também Pelo governo federal Bom, esses dados É um arquivo Da Cade Da CCNEC Que tem participação Direta de Alberto Ele que construiu Nesse período Todo E esse material Ele pode ser usado Pode ser Discutido Apresentado Desde que se Aconte Desse trabalho Só gostaria De que a gente Queria muito mais Que teria outros Elementos Para a gente Colocar Mas também O aviantado Da hora Nós temos que voltar Para João Pessoa Ainda Para uma outra Para uma outra Atividade E a gente A Cade Eu como representante Da Cade Eu também Nós nos colocamos À disposição Para fazer Esse debate Para levar Esse conhecimento Do que existe Na Paraíba Hoje Está certo Sobre a questão Quilombola E dizer Que o que está Proposto Para A nível De políticas públicas Para as comunidades Quilombolas É insuficiente Não Nem existe Uma propositura Para políticas públicas As comunidades Quilombolas Na Paraíba E a gente Está sofrendo A ameaça Dos decretos Do 4887 Que está Para ir Para ser Para ser Votada E a gente Está no suspense Muito grande Uma outra Surpresa agora Que se passa A questão Das terras Quilombolas Para ser discutida Não mais pelo governo Mas pelo senado Então estamos vivendo Uma Estamos vivendo Uma situação Bastante Complicada Amigo de Brasil E aí estamos Uma expectativa E querendo Apoio De todos Solicitando Apoio E a força De todos os órgãos A universidade Deveria ter um papel Deveria ter Eu vou concluir E também Na questão Dos antropólogos A gente tem até Na Paraíba Até Vido Um avanço Em termos De trabalhos Com De confecção Dos relatórios Antropológicos Até que a Paraíba Teve um tempo Muito parado Mas se conseguiu São sete Relatórios Que estão sendo feitos Atualmente Em todo o estado E abaixo Do que nós Soprimos agora Do governo federal Com relação A subgração Dos antropólogos Nesse processo São questões Bastante Complicadas Que a gente Vem discutindo Para ver como É que essa política Dos territórios Elas podem De limitação Elas podem Melhorar Aqui no estado Certo gente Desculpa Eu falei Um pouco rápido Queria muito Mais coisas Para a gente Colocar São questões Bastante sérias Para a Paraíba Eu acho Que a universidade E esse Cânsito Aqui Com todos Os seus Institutos Deveria Eu acho Que poderia E deveria Suscitar Uma discussão Maior E levar O conhecimento Dessa própria história Que é uma história Viva É aqui Isso não foi tirado Da internet Não foi pescado Em nenhum canto É aqui Tem nome Endereço E CPM Todas essas pessoas Que foram colocadas aqui E essas fotografias Estão localizadas Com nome Endereço CNPJ Para quem quiser Não é nada Que eu fiz Desculpa Eu falo um pouco Assim Porque essa é a minha história Que eu venho construindo Nesses últimos Sete Oito anos E defendendo E sendo parceira Do movimento quilombola Não vou fazer Pelo movimento quilombola Tudo isso Que foi conquistado E esses passos Que essas comunidades Deram É fruto Do trabalho E também De muitas lideranças Que estão hoje Nas comunidades Quilombola 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 Do jeito que está aqui Não Podemos disponibilizar Como o Alberto colocou Citado a fundo Porque são todos É um material Também das comunidades É um material Desde que citado Acho que isso tem que ser Trabalhado Tem que ser trabalhado Nas escolas Não, a história desse material Ele pode ser Porque quanto mais A gente debater E ver como é que isso vai Para frente Se juntar Eu acho que é uma É bem-vindo Quem se interessa Fazer essa multiplicação Não só para mostrar A situação Mas que intervenção Nós podemos fazer Que intervenção O Instituto aqui Pode fazer Nessa situação A gente sabe Que muitos alunos Estão indo para as comunidades Fazendo trabalho É uma coisa triste Muitas vezes a gente vê A universidade Com vários alunos Fazendo trabalho Meramente Eu sei que Talvez dizer Mas isso não é função Da universidade Fazer intervenção Eu tenho algumas Eu não concordo muito bem Tem certas coisas Que pode ser feito Trabalho científico Com todo aquele rigor científico Mas tem um papel Fundamental Que é o papel Também da intervenção De se colocar isso Para fora da universidade Fora da comunidade Em função De visibilizar Da visibilidade E também poder E também poder Influenciar Sobre quilombolas Na paraíba E você vai É lamentável Algumas ações De universidade Dentro das comunidades Quilombolas Com o trabalho Distorcidos Desculpa a expressão Dados distorcidos Superficiais E não diz Não tem Não estou visto Com a realidade